Na época de Tibério César, sendo Pôncio Pilato governador da Judéia, veio a palavra João Batista. E ele gritava no deserto. O machado está posto na raiz da Ardure. Há três meses que eu venho ouvindo Deus falando comigo. Vou dormir. O machado. Levanto. O machado na minha mente. Senhor, o que o senhor deseja? Tivemos uma reunião de casais no hotel da Ribeirão Pires. E trouxe a mensagem do pastor da igreja da Assembleia de Deus. Aleluia. E ele, na sua explanação, ele disse o seguinte. Da Assembleia de Deus da Catedral da Paz, ele trouxe a mensagem para os casais da nossa igreja. E na sua explanação, ele disse que o machado estava posto na raiz da Ardure. Que não era um canivete ferrujado, que não era um alicate de unha, mas era um machado. Aleluia. Glória a Deus. E eu falei, mas senhor, o pastor está falando do machado? E eu disse, por que o machado? E o senhor falou, o meu povo está pior do que da situação lá do tempo de João Batista. Estão comprando revista pornográfica. Estão jogando na loteria esportiva. Estão comprando raspadinha. Muitos representantes de meu estão indo para o Valdez. Minhas servas, eu do Terano. Moças perdendo a virgindade. Machado está na raiz da árvore. Irmãos, eu já vi muitos crentes que tinham a beleza de Deus. Pulava, cantava, sorria. Daqui a pouco foi afastando. Foi sentando na metade da igreja. Foi afastando para o último banco. Daqui a pouco, de pé lá na porta, ele desapareceu. Deus falou, que há bastante pessoas aí, que o machado está perto da raiz da árvore. Aonde está a posição? Será que ele está desceu até o joelho? Está nos pés? Qual a sua situação diante de Deus? Você que está comprando revista pornográfica aí, você perde o contato com Deus rapidamente. Vem tristeza, vem angústia. Mas hoje, hoje, você pode fazer o machado subir. Jesus falou. Moisés, diga, se eles arrependerem e confessarem os seus pecados a mim, nesta noite, o machado vai sair da raiz da árvore. É o machado, é rápido. Com três machadadas, a raiz sairá. A árvore secará. Será lançada no fogo. E você vai gritar, pai Abraão, venha molhar meus lábios. Eu não aguento mais. Sabe qual a resposta que você vai ouvir? Filho, há uma distância muito grande entre eu e você. Nem eu posso ir aí. E nem você virá onde eu estou. Faça o machado subir agora. Feche os seus olhos e confesse os seus pecados a Deus. Você que está me ouvindo nesta noite. Ouça só. Faça um silêncio aí. Deus quer falar com você nesta noite. Jovem. Ele vai perdoar os teus pecados agora. Caras, irmãos, todos que estão agora numa situação péssima espiritualmente. Jesus vai te dar alegria. Faça o machado subir. Arrependa dos teus pecados. Cai em si. Jesus, torna a dar-me alegria do teu espírito. Lava-me com isso. Ficarei puro. Aleluia. Não me lance fora da tua presença. Não deixe Jesus lançar fora. Aleluia. Ele não quer. Ele não gosta. Que uma pessoa morre. Condenada. Deus quer te salvar agora. Está lá. E a macha de lá. Senhor Jesus. Eles estão. Choram seus pecados diante do Senhor. Confesse agora. Olha o machado vai subir. Vai subir. Ele não vai se subir. Aleluia. Se ele subir. Além do coração. Você está livre. Machado vai ter força mais. Uh. 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 Seu coração fica alegre. Você sente alegria. Você começa a sentir paz. Vai até teu. Ô João. Vem cá João. Dá um abraço. Meu irmão. Perdoa. Vai. Ô José. Eu quero ser seu amigo. Começa a sentir amor. Começa a sentir prazer em viver. Bota a alegria de Deus no coração. Agora não compra mais revista pornográfica. Não joga da loteria esportiva. Aleluia. E ele vence. Qualquer obstáculo. Qualquer tentação. O machado acima do coração. Com a presença de Jesus Cristo. Na sua alma. Aleluia. Olha. Assim. Que você começa a sentir. A presença de Deus. Tudo fica bonito. Você olha para um irmão. Que você não gostava. Você acha ele bonito. Olha para uma moça. Que você tinha antipatia. Acha ela bonita. Olha para o pastor. Acha ele extraordinário. O machado está em cima. Já não tem mais força para arrancar. A raiz da arma. Aleluia. E agora. Agora tudo fica lindo. Abre a janela. Você vê o horizonte. Tudo fica belo. Então você começa a cantar. Começa a cantar. Eu te amo. Eu te amo. Mais que abelha ama flor. Eu te amo. Como é grande o meu amor. Eu te amo. Mais que um cego deseja ver a luz. É assim. Que eu te amo. Aí fica bonito. Aí ele lembra. Da canção do sertão. Ele lembra. Quando ele sentava assim no topo. Olhava para o céu. A lua. As estrelas. Também. Acha bonito. E começa. A cantar. Aleluia. Não há. Oh gente. Oh não. Luar. Como este do sertão. Ui. Não há. Oh gente. Oh não. Luar. Como este do sertão. Aleluia. Ah.